Posso pedir? Pode, pô, pode. O melhor momento de vocês aí pra blindar esse 6K aí. Guerra, resenha. Solta uma pra gente, solta a braba. Melhor. Cara, mas tem muita, mano. É que dia que a gente foi acordar o Tia Mate? Eu não lembro, não. Que a gente, a noite, cara, que a gente, pô, vamos acordar, vamos dar uma beliscada no alemão. Lembra? A gente foi beliscar o alemão por trás, ali pela parte da mata da Pé do Sapo. Que a gente foi pra aquele cantinho lá, pela vacaria? É que nego dedurou a gente? Não vai falar o Polin, né? Eu não vou falar o Polin, não. Nem pode, não dá mais, não. Lá não tá todo ocupado agora. Mas os polícias... Mas deram a gente. Deram a gente na mata, irmão. A gente foi acordar o Tia Mate. Pô, é, irmão. O que a gente fazia? Juntavam uma patrulha. Pegavam um meio de transporte que tinha que levar até um lugar, não tem jeito. Pra gente desembarcar, né? A gente chamava que era o carro do Scooby-Doo. Era igual o carro do Scooby-Doo. Aí levava a gente até um ponto, a gente desembarcava, fazia um caminhador, né? Chegava no ponto, chegava lá no ponto e ia caminhando pra dentro da mata, irmão. Caminhando pra dentro do problema. Só que o problema, filho, era lá em cima da caixa d'água. Lá atrás, lá atrás do... Da pera do sapo, irmão. Pensa. A contenção todinha. Toda da mata. Esperando alguma coisa acontecer. Então tinha que ser forte ali. Que era o calcanhar de aqueles dos caras. A gente teve aquela... Aquela situação... Aquela fuga. É, aquela fuga, entendeu? Pô, irmão. Quando nós estamos chegando no evento, veio um esclarecedor dos caras, né? Que era a gente olhando, olhando, olhando. Cara, tipo assim, a rua daqui a pouco fica negra. Pô, irmão, pensa. Só vagabundo, filho. Era muito, cara. Só vagabundo. Tem noção, era muito. Cara, agora não vai dar, não. Era muito, mano. Agora não vai dar, não. Agora não vai dar, não. Irmão, tinha nego virando árvore. Já. Já adora pra contar uma parada árvore. Aí tinha nego querendo virar árvore. Falei, agora já era, filho. Agora não tem mais jeito, não, filho. E eu peruando pra... Vamos, 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 vamos. Pega, pega, pega. Pega, pega. Deixa eu chegar perto, cara. Que chega perto é o caralho, ó, pá. Falei, deixa eu chegar perto, mano. Deixa eu chegar perto, mano. Deixa eu chegar perto, pra não errar. Pra tu não errar. Deixa eu chegar perto. E como é que chega perto? Se deixar eles varreram, fodeu. Meu irmão, tem que chegar perto mesmo. Perto mesmo. Porque se a gente errasse, eles iam começar a varrer. E se eles começassem a varrer, a gente ia morrer. Porque a gente tem que fazer primeiro, né? Não tem abrigo, né? Não tem abrigo. Não tem abrigo. Era pau, mudeu, parceiro. E chegamos, chegamos no pau, mudeu, filho. Ó, é um negão, né? Sinistro, filho. Parou. Mano, ele... Meu irmão, ele... Parou. Ele vem na moral. Ele vem na moral, parceiro. Olhando, 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 olhando. Eu falei, não olha pra cara dele, não olha pra cara dele. Por que não olha, pô? Não olha, não olha. Aí ficamos de cabeça baixa aqui, assim. Eu dava uma palmeada pra lá, olhava. Ele levantou, que levantou. Falei, saia, né? Pra esses caras aí. É agora. Largamos o bambu, né, filho? Bambu. Bambu, 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 começamos a largar, largar. Meu irmão, foi um bolando por cima do outro, embolando por cima do outro, embolando por cima do outro. E agora, tartaruga? E agora, filho? Ripa na chulipa, compa. Ripa, mano. Vamos sair. E agora é ripa na chulipa. Não tem caderno, Daniel? Quando o maluco vai lá dentro, acorda no Tiamate, sai, guspindo raiva, fogo, pedra. Qual criança? Tá com a pedra no vizinho? Sai, meu irmão. Tem que sair com a pedra. Era só acordar o Tiamate só, meu irmão. Era só pra fazer merda. Agora sai voado. Era só acordar o Tiamate. Não dá pra fazer nada, irmão. Muito tiro, filho. Cercaram um lado, cercaram o outro. Tivemos que sair pela pedra do sapo. Pensa. Irmão, bala pra caralho. Bala pra caralho. Pra que que foi pirouar isso? Por que isso? Pra que isso? Pra que isso? Ai, irmão. Muita merda, meu irmão. Muita merda. Meu irmão, e essa que tu falou aí, porra, não olha pra ele não, olha pra ele não. O branco do olho acusa a posição. O branco do olho acusar a posição. Mas nem a questão do... Qual é o cenário aí, meu irmão? Não é questão do... Porque sem quem tá em casa, meu irmão, eu imagino. Ela tem até dificuldade de entender o que que é isso, mano. Então, cara, é tipo caça, né, cara? Se você olhar pra caça, a caça sente, entendeu? Então, você não tem que olhar pra ela diretamente. Ela vai sentir que você tá querendo caçar. A presa vai sentir que você quer pegar. Então, ela vai te sentir. Então, você não olha. Não olha. Não olha. Deixa ele desviar o olhar. Porque ele vai te ver. Ele vai te ver. Vai te sentir, não vai te ver. Ele vai te sentir. Instinto. É instinto. É instinto, senhor humano. Mas você não olha. Ele tava muito próximo. Muito próximo, porra. E atento, né? Ele fazia lance com proteção da retaguarda. O pessoal só progredia depois que ele esclarecia o terreno. Aí ele andava mais um pouco. E, meu irmão, na moral. Aí o pessoal vinha, cobria. Uma galerão, meu irmão. Vinha, cobria. Aí quando chegou num ponto, meu irmão, já tava muito perto, meu irmão. Muito perto, gente. Muito perto. Cara, a nossa sorte, cara, é que a gente tinha um pessoal com a gente coeso. Os caras coeso. Corajoso pra caramba. Pra caramba, irmão. Gostava de fazer nossas maluquias. Gostava. Gostava de trabalho. Gostava de trabalhar. Ia pra dentro do problema. Não refugava, né, cara? Não refugava. Os oficiais que acompanhavam a gente também. Não refugava. Tanto que hoje em dia se tornaram exemplo pra outros aí, né, cara? Os caras... Nós pegamos uma fase boa ali. Boa, boa. Na época do 16, né, cara? 16, né? Corão Marcos Jardim, Corão Carvalho. É. Corão Carvalho, então, porra. Isso. Paisão, mano. Agora, cachorro, tu escolheu esse momento aí por quê? Por conta da dificuldade ali e... Não, porque, assim... É... Superior... É... Superioridade numérica, né? É isso. Os caras, né? Os caras. E por quê? Assim, a gente ouvia... Terreno, né? A gente ouvia... Terreno deles, pô. A gente ouvia muito. Terreno deles, cara. Que nem hoje em dia. A gente ouve muito a galera... Eu ouço muito a galera nova que tá operando no 16, na UPP, que o alemão tá tão pesado como era, pô. Ou mais. Aí, eu tava no 16 e escutava. Ah, cara, ninguém consegue operar no alemão à noite. Ninguém consegue operar no alemão à noite. Ninguém consegue operar no alemão à noite. Então, aquilo, pra mim... Pô, era desafiador, pô. Eu quero operar no alemão à noite, pô. Eu quero operar no alemão à noite. Eu quero acordar o tiamate, pô. Eu quero mostrar pro tiamate que eu entro lá, olha o que eu quiser, pô. Entendeu? Essa porra dele ficar lá só me assombrando... Não, pô. Eu que tenho que assombrar ele. Pô, meu irmão, o monstro aqui sou eu, pô. Não ele, não. Na nossa época lá, tinha uma situação dessa aí, né? Que era o Dendê, né? Era o Dendê. Era o Dendê. Acho que era um Noquinha, né? Noquinha e Coquinha. É, Noquinha. Aí, pegava a equipe de serviço, cara, a equipe Delta, né? Aí, pegava a equipe... Pô, vamos no Dendê, meu irmão. Quando eu falava no Dendê, tinha a polícia que o semblante baixava, irmão. Dendê era bravo. Como eu ia falar? Era o bom dos sistemas. Era o bom dos sistemas. É, o nego bravo, né? O nego bravo. Aí, pô, tinha uma situação que a gente fazia. A curva... A rua tinha que fazer uma bacia. Então, a gente usava a própria bacia da rua como um abrigo. Como um abrigo. Eu cheguei nesse dia, falei até com o Major Edson. Major Edson. É, o Edson do Mal. Tem dois Edson, né? Um do bem e um do mal. É, o Edson do Mal era tenente, né, cara? Aí, pô, bom de trabalho pra caralho. Incepcional, profissional. Cara inteligente pra caralho. Pra caralho. Aí, irmão, fizemos lá... Mas eu falei pra ele, cara, não atravessa a rua. Aconteça o que acontecia, não atravessa a rua. O que que ele fez? Atravessou a rua. É porque ele pensando que a gente ia tomar a ponta e ele queria fazer a ponta. Porque ele era bravo, meu irmão. O cara era bravo mesmo, irmão. O cara foi pra ponta, atrás de uma árvore e pensa. O Tiamatti foi tudo pra cima dele, filho. Porra, a árvore virou um totem dele. Irmão. Aí, o Duval rolou no asfalto. O Duval atirava pra cara. Pra caralho. Atira, né, irmão? Aí, o Duval rolou, aí ficou na bacia. Ficou dando nos caras. Pô, 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 pô. Aí, falou pra mim, Paco, vai, 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 vai. E eu corria pra caramba, né, irmão? Porra, novinho, levinho. Garotão, né, irmão? Corria pra caralho. Eu saí correndo. Saí correndo pelo cantinho, né, meu irmão? Pelo cantinho, pegando o poste. Eu e Faleci da Aranha. Aí, fomos correndo. Correndo, correndo, conseguimos ganhar aquela entrada ali. Perto da caixa d'água. Ganhamos aquela entrada ali. Aí, conseguimos. Porra, o Bop entrou. O Bop chegou naquele pedaço ali. Aí, faz um U. A rua faz um U. Conteção do lado, conteção do outro. Pode escolher. Olha o lado que tem a tomativa. Do lado direito ou do lado esquerdo? Um inferno que eu olhei na vaga. Porra, aí, eu e o Faleci da Aranha ganhamos uma escada numa casa. Fomos passando por cima dos telhados. Saímos em cima da primeira contenção. Então, como é que pega os caras? Não tem como. Era uma parede. A gente veio nos caras aqui embaixo. Aí, eu fui. Tinha um tijolo que tinha um buraco. Aí, ele falou assim. O que que tu vai fazer, cara? E eu tava com... Eu tava com o coach. Tava com o coach. Era o fuzilzinho que chegou novo na polícia, né? Chegou em 2000. Era o fuzil mais novo. Fuzil que menos apresenta pane, né? Aí, peguei o coach. Tirei o carregador. Olha que loucura, mano. Tirei o... O buraco só. Não passava com o carregador. O fuzil. Tirei o coach. Tirei o carregador. Coloquei o fuzil. Encaixei. Botei em rajada. Embaixo. Só escutava nem eu gritando, né, meu irmão? Desencaixei o carregador quando tava vazio e puxei. Puxei o fuzil de volta. Troquei o carregador. Botei no carregador. O falecido aranha meteu a cara no buraco. Olha, olha os caras embaixo. Tomou uma estilhaçada de uma outra laje. Tomou na... Pegou aqui na testa e ele caiu. Caiu no meio das minhas pernas. Quando ele caiu nas minhas pernas, eu me joguei pra trás. Começaram a falar a laje toda. Furando a laje, furando a laje, furando a laje. Furando a laje, eu falei, pô, tá morto, né, cara? Aí eu fui puxando ele, puxando ele, puxando ele. Aí tinha um alçapão que caiu numa escada. Eu me joguei com ele no alçapão. Acabamos nós dois. Meu irmão, eu falei assim, vivo daqui, a gente não sai, filho. Os caras tentando jogar granada. Batia na parede, caiu no chão. Aí eu fiz contato com o Hector e com o Glebson. Segura pra gente que a gente vai sair. Ele voltou. Nesse meio termo, ele voltou. Foi só aquela porrada que ele tomou. Ele voltou. E eu falei, meu irmão, como é que nós vamos sair daqui, filho? Aí ele falou, aí, Débora, ele antes. Outro cachorro louco da vida. Vamos sair pelo Beral. Eu falei, o quê? Ele falou, irmão, os caras não vão imaginar que a gente vai sair pelo Beral. Porque vai estar no escuro. Se a gente for pulando laje, a outra laje vai pegar a gente. Aí eu falei, ah, no Beral é fácil. No Beral da casa. A gente vai sair pelo Beral, vai cair no meio da rua. Em cima dos caras ainda. Cara, dá pra fazer. Eu vou. Eu falei, ai, meu Deus. Aí ele foi, pulou. Foi igual o Homem-Aranha, irmão. Aí eu falei, vou cair. Aí fui, né? Fui atrás dele. Lá. Fui. Conseguimos, irmão. Chegar na casa do lado. Na casa do lado. Na casa do lado, os caras gritando, é, que não sei o quê. Aí ele começou a maçaricar os caras. Irmão, os caras foram e desceram pra uma outra laje lá. Não tinha mais como a gente ver os caras. Ô, Wagner, sabe o que o Homem-Aranha fez, cara, nesse dia? A Aranha começou a pecar, tá pedra. E começou a jogar pedra nos caras. Caralho. Meu irmão, eu falei, caralho, loucura, fita. Loucura, loucura, loucura. Começou a tacar pedra. Não tinha o que fazer. Começou a tacar pedra. Caralho, pô. Aí conseguimos sair desse evento, né? Conseguimos sair. Aí uma munição recochitiu, acertou o Rois. Lembra do Rois? Lembro, claro. Então acertou o Rois. Pegou até na bunda do Rois. A gente sacaneou o Rois pra cacete. Aí, Rois, tomou um tiro na bunda, tá? Ingrátis, velho. É, é. Pior que não foi direto, né, cara? Bateu, bateu. Pior que bateu na bunda do cara mesmo. Tomou na bunda. É, tomou na bunda. Aí, meu irmão, tomam tentando sair. Tomam tentando sair. Não tinha ordem pra outro batalhão subir. Cercaram aquela situação ali. Veio dois polícias de não sei de onde, filho. Foram subir. Não sei pela rua qual o nome da rua ali. Meu irmão. Foi o principal, pô. Os caras fuzilaram eles, mano. É, foi o principal. Fuzilaram os caras. Fuzilaram, filho. Eles eram no patama do D'Ambrosio. É mesmo? Fuzilaram. Acho que não sei se saíram os dois mortos. Pô, morreu três por esse dia, pô. Morreu três? Três, pô. É, eu lembro que eu saí com um nas costas, cara. Eu lembro que eu saí com um nas costas. Um bagulho triste pra caralho. O D'Ambrosio era comandante do... Saí com um nas costas desse dia aí, ó. Descemos a rua. O D'Ambrosio tava no PE. Então, nesse mesmo dia, teve um polícia do Getão, se eu não me engano. Foi morto. Morreu na curva. Não. Era peixa d'água. Não, esse ficou... Pô, até meu amigo, cara, de infância. Marcelo. A gente chama ele de Marcelo Reilani. Tomou um tiro no braço. É da minha turma, ele. Meia, três milhão. Tomou um tiro no braço. De doze. Fudeu o braço do cara todo, irmão. Fudeu o cara do braço todo. Todo o Marcelo. Mas se recuperou, mas não conseguiu voltar, né, cara? Não conseguiu voltar. Nesse mesmo dia. É, eu sei que esses dois que estavam aqui morreram. Marcelo tomou esse tiro no braço. Ele tá falando que três, eu não lembro do terceiro ano. Foi o pessoal do D'Ambrosio. É, vou te falar. O saldo não foi... Nesse dia, o saldo não foi muito bom, não. Pra gente, não.